E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês 5 jogos novos para Android da semana Espero que vocês curtam, deixe o seu like aqui embaixo pessoal Vou usar aqui o meu tablet das antigas pra poder tá gravando esse vídeo E galera, tem uma coisa também super importante pra falar pra vocês Que é sobre a Gear Dev, um curso de desenvolvimento de jogos em 2D Ou seja, cara, você pode pegar, fazer o seu game e conseguir publicá-lo na Google Play, mano Imagina só você criar o seu próprio jogo O curso tá saindo apenas aí por R$29,90, cara, então vou deixar o link aqui na descrição E tem diversos outros cursos também, cara, lá no site você pode estar dando uma conferida E a Gear Dev também tem um canal, cara, e lá eles fazem um sorteio de cursos também Então você pode estar se inscrevendo no canal da Gear Dev pra poder estar acompanhando todos esses sorteios Então é isso pessoal, deixe seu like aqui embaixo e confere aí o vídeo Começamos aqui então pessoal, em 5º lugar com o game chamado Light Vamos lá começar, eu parei aqui pessoal na 4ª fase Começamos aqui então pessoal, e qual é o nosso objetivo nesse jogo? A gente não pode bater em nenhum obstáculo Sempre quando a gente pressiona na tela, cara, essa luzinha que ela muda de direção A gente tem que pegar também essas luzes que aparecem no meio do caminho Pra poder ir iluminando o nosso caminho Vamos lá então pegando Boa, parece que a gente já tá chegando no final da fase E cada fase tem uma música diferente também, cara, tem estilo musical diferente, enfim Esse daqui é o game, então vamos agora para o 4º lugar Em 4º lugar pessoal, temos o game chamado Infernals Pessoal, esse jogo aqui tem uma história muito louca, cara Tem aqui a aventura pra gente começar a jogar batalhando Tem a arena de combate, que eu não sei ainda como que é Porque dá bloqueado pra mim, tem a loja E tem também invocar que você pode estar conseguindo outros heróis Estamos aqui então pessoal, começando na 4ª fase Eu tenho apenas esses dois heróis aqui que vocês estão vendo Eu posso ir aumentando aqui a velocidade também do jogo, né Pra não demorar tanto Tem uns especiais aqui que a gente pode usar E galera, a cada fase que a gente vai passando vai aparecendo inimigos novos, cara Mais difíceis, claro Enfim Esse daí é o estilo do jogo, como a gente pode ver Cara, é um estilo muito bacana Eu pelo menos gosto bastante desse estilo de jogo E pessoal, como vocês podem ver Tô jogando aqui no modo automático, cara Porque eu botei aqui a habilidade automática Então assim a gente não precisa ficar pressionando os ataques especiais pra poder usar Então esse daqui é o jogo, pessoal Então vamos agora para o 3º lugar Em 3º lugar pessoal, temos o game chamado Racing Time Vamos lá começar Esse daqui é o meu carro, o carro que eu tenho nesse exato momento Vamos lá desbloquear então a nossa próxima fase Cada fase pessoal possui um objetivo diferente, cara Como esse objetivo aqui a gente consegue chegar até o final do progresso em 2 minutos Vamos ver se a gente vai conseguir Bom, tem aqui o botão do lado direito e o botão do lado esquerdo Pra poder tá movimentando aí o seu carro, como vocês podem ver Tem uma curva sinistra aqui, ó Não, até que é tranquila Eita, mano Pô, dá pra fazer drift bastante aqui também E galera, tem um botão aqui direito que a gente pode pressionar Pra poder alcançar um pouquinho mais de velocidade, né Só que eu não tenho muito nito Tanto que já acabou Enfim Esse daí é o game, cara Como vocês podem ver, o gráfico do jogo tá muito bom Cara, a jogabilidade também tá muito boa É um jogo de corrida que vale muito a pena Se você tá baixando, cara Ele não é muito pesado também, beleza Então terminando ele por aqui, pessoal Vamos agora então para o 2º lugar Em 2º lugar, pessoal Temos aqui o game Star Wars Force Arena Vamos lá começar então Vou botar aqui o modo 1x1, cara Eu vou jogar contra outra pessoa nesse exato momento Beleza, pessoal Como que esse jogo funciona? Tem a minha base Tem a base do inimigo também Que a gente tem que destruir Então vamos tentar ser o mais rápido possível Tô jogando aqui Com o Luke Skywalker Se eu não me engano Vamos lá correr rápido pra cá E já vou botar aqui Alguns soldados aqui Pra poder me ajudar a derrotar Aqui a base do nosso inimigo Tem o Darth Vader também Sempre quando a gente derrota, cara O líder oponente O líder oponente spawna No exato momento Então o que acontece? A gente tem que destruir a base Não adianta só derrotar O líder oponente Então vamos lá Vou correr pra cima de novo Vamos lá correndo, ó Vamos ver por onde ele vem Acho que ele vai vir por baixo Boa, ele tá vindo por baixo Então vamos lá Tentar destruir ele de uma vez, ó Vou botar aqui Várias coisas aqui Vou usar ataque especial também Pra ver se consigo vencer Com um pouco mais de facilidade Só que tá complicado Porque o cara Para mim parece muito viciado, mano A vida dele nem diminuiu Enfim, pessoal Pelo visto eu vou perder Porque já tá ficando Um pouco mais complicado Então esse é o game, cara É um jogo muito viciante Cara, você pode estar conseguindo Outras cartas também Ou seja, lutar com outros personagens Um pouco mais fortes no caso Então é isso aí, pessoal Foi o jogo Então vamos agora Para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Eu coloquei aqui pra vocês O jogo Major Gun Z Vamos lá começar então E galera, seguinte É um jogo baseado em missões, cara Tem diversas missões Pra gente poder tá fazendo Tem um arsenal aqui Que a gente pode ver Pra poder comprar alguma coisa Comprar alguma arma Que a gente queira Vamos lá começar Eu posso estar melhorando também aqui As nossas armas Deixa eu ver se dá pra melhorar Infelizmente eu não tenho dinheiro Então vamos lá, pessoal Ele é um jogo que tem um pouquinho De história, cara Então vale muito a pena Você tá conferindo a história Pra poder entender Como que é o jogo Tem até cachorro aqui Pra gente matar, mano Beleza Consegui matar esse cara Ele é um jogo meio que cartoon Como vocês podem ver É um jogo muito bacana De FPS Boa Consegui headshot Consegui headshot novo Tem aqui a mira também Que a gente pode usar Só que eu acho um pouquinho ruim Você utilizar a mira Porque tira um pouco de visão, né Você não consegue ver Todos os lugares Boa Matei também Caraca Eu tô quase morrendo, mano Tá difícil pra gente, galera E agora que vai ficar ruim mesmo Boa Consegui matar um cara lá Vai, carrega Carrega Mano Como vocês podem ver O jogo é muito bom O jogo é um pouquinho pesado, né Mas eu acho que vale a pena Você tá baixando Pra poder conferir A história desse game Enfim, galera Esse aí foi o vídeo Cara, se vocês curtiram Não esquece de deixar o seu gostei Que é super importante Se inscrever no canal também Pra acompanhar todos os vídeos E clicar naquele sininho, né Pra poder acompanhar Quando tiver vídeo novo Você receber a notificação Eita, mano O cara tá com o bazuca ali Ele não vai botar a cara de novo Ele tá vindo pra cá, ó Boa Consegui matar Isso daí, galera Então eu vou ficando por aqui Deixa o seu gostei E até o próximo vídeo Fui